O escocês Andy Murray anunciou sua aposentadoria do tênis nesta sexta-feira. O ex-número um do mundo se emocionou em uma coletiva de imprensa na Austrália ao contar que as dores que sente no quadril se tornaram quase insuportáveis. A dor é o principal fator porque eu posso jogar com limitações, isso não é um problema, mas ter limitações e também dor não me permite aproveitar a competição, treinar ou qualquer coisa que eu amo no tênis. Murray, de 31 anos, disse que gostaria de encerrar a carreira em casa no torneio de Wimbledon, mas reconheceu que talvez não chegue até lá. Murray foi o primeiro britânico a vencer o Wimbledon em 77 anos. Ele teve uma carreira brilhante em que ganhou três títulos de Grand Slam e duas medalhas de ouro olímpicas, além de ser coroado em 45 torneios ATP. O escocês se retirou no ano passado do Aberto da Austrália para se submeter a uma cirurgia no quadril e voltou a jogar em junho. O Aberto da Austrália, de 14 a 27 de janeiro, pode ser seu último torneio.